A novela Força do Querer é uma novela boa? É. Eu gosto? Gosto. Assisto todo dia? Sim. Mas ou novela pra ter personagem insuportável? Chato mesmo. É claro que também tem os personagens bons, porque senão eu já tinha desistido da novela. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic, no programa Falando de TV. E hoje é um vídeo pra falar da novela Força do Querer, mas não exatamente pra falar da novela. E sim pra relacionar alguns personagens que eu detesto, que eu acho insuportáveis. E também lembrar daqueles personagens que eu acho uma delícia. Será que você vai concordar com a minha opinião? Como você está curioso pra saber quais personagens que eu não gosto, eu vou começar falando daqueles que eu gosto. Os que eu não gosto eu vou deixar pra depois, pra te segurar aí, tá bom? É claro que entre os personagens que eu gosto, tá o Zeca, do Marcos Pigossi. Quem não gosta do Zeca? Aquele cara simples, honesto, boa gente, de bom coração. É impossível você não gostar do Zeca, né gente? Outro personagem que eu gosto muito é a Dona Aurora, feita pela Elisângela. Ela faz o papel da mãe da Bibi Perigosa. Apesar da filha ser super tranqueira, não ter nada na cabeça, ela é muito centrada, muito pé no chão. Só sai palavras sábias da boca daquela mulher. O mesmo posso dizer do próximo personagem, o Caio, feito pelo Rodrigo Lombardi. Você já viu o Caio falar alguma asneira? Alguma coisa questionável? Não. É o típico mocinho de novela, mas muito sensato, tem sempre as palavras certas pra dizer em cada ocasião. E olha que ele percorre por vários núcleos, sempre dando ótimos conselhos, sempre muito coerente. Quem não gosta do Caio, né? Menos a Bibi. Bem, menos a Bibi não, porque a Bibi também gosta do Caio. Ela só não tem juízo. A Simone, feita pela Juliana Paiva, também é um personagem muito centrado, muito coerente. Dá gosto de ouvir os diálogos, os conselhos, as conversas dela. E como não falar da personagem Geisa, da Paola Oliveira. Gente, que menina mais legal, do bem, coerente, sensata. É tudo de bom numa pessoa. Por isso que ela e o Zeca formam um par perfeito. O problema é os urubus em volta querendo atrapalhar o romance dos dois. Mas eles são perfeitos juntos, merecem ficar juntos e, spoiler, vamos ficar juntos. E é claro, o Nonato, feito pelo Silvério Pereira. Gente, como não gostar do Nonato? Aquele personagem meio tímido, meio sem jeito, mas que sempre sabe se comportar e sabe o que falar em cada situação. E é sempre uma palavra amiga, sempre querendo ajudar as pessoas, sempre muito conveniente e discreto. Não dá nem pra acreditar que dentro do Nonato existe a Elis. Mas sim existe. Bem, esses são os personagens que eu gosto, que eu acho um máximo. Eles me dão satisfação em ver a novela. Quando eles aparecem em cena, é legal, é gostoso. Agora vamos conhecer os personagens insuportáveis de A Força do Querer. Aqueles que eu detesto, que eu acho chatíssimos. Um porre. Vamos lá? Nossa, como Edmar tá indignado. E vamos começar por Edinalva, a mãe de Ritinha. Feita pela Zezé Polessa. Gente, que mulher desagradável, inconveniente, chata. Puxa vida. Aquilo ali, pediu pra ser chata, pegou a fila. Quando chegou a vez dela, não saiu mais. O que é aquilo, gente? Sem contar que ela é interesseira que sou, né? Outro personagem chato é a Joyce. Feita pela Maria Fernanda Cândido. Gente, ai, que mulherzinha. Nojenta, né? Ela é nojentinha. Implica com a Ritinha. Na verdade, ela implica com todo mundo, gente. É muito Dundoquinha. Eu acho que essa é a palavra certa pra definir a Joyce. Puxa, que mulherzinha chatinha. Acho que é por isso que ela combina com o próximo personagem, que eu também acho... Não chega a ser chato. Ele é bobo. É o Eugênio, feito pelo Dan Stuba. Ai, personagemzinho, tipo... Indeciso. Confuso. Nossa, parece um adolescente. Ele parece exatamente um adolescente. Não parece um senhor casado, pai de dois filhos. Os filhos já estão adultos. Já é avô. Bem, ele acha que é avô, né? Nossa, é muito bobinho. Incapaz que eu goste do Eugênio é quando ele vai conversar com a filha. Com a Ivana. Eu acho que ele é sempre muito coerente. A próxima personagem insuportável da novela, eu tenho certeza que vai causar polêmica. Tenho certeza que muitas pessoas não vão concordar comigo. Estou falando da Ritinha, feita pela Isis Valverde. Estou dizendo que muita gente não vai concordar porque a Ritinha, ela tem os seus momentos bacanas, engraçados, divertidos, de boas sacadas. Não tiro esse mérito. Eu até dou risada às vezes com a Ritinha. Mas a essência da Ritinha é a inconsequência. Não mede o que vai fazer. Desde aquela época lá no começo da novela, quando ela aprontou o que aprontou com o Zeca. Não mede as consequências dos seus atos. Mas não é que ela é inocente, que ela é ingênua. Ela não é ingênua coisa nenhuma. Ela sabe que o filho é do Zeca. Ela tentou armar. Ela sabia que ela era casada. Não contou para não atrapalhar o casamento com o Rui. Fica tentando a Geisa, o Zeca. O que é aquilo? Como diz o ditado, caga ou sai da moita. Ela fica ali, sabe? Quando ela percebe que o Zeca está quase escapando, ela quer puxar de volta. Quer que ele fique assim... Ela fica se expondo, se mostrando. Ah, não. Talvez por esses motivos todos, muita gente gosta dela. Mas por esses motivos todos, eu não gosto da Ritinha. Pronto. Falei. Agora eu vou falar da personagem que eu acho mais chata da novela. A primeira colocada disparada. Essa personagem é tão chata que consegue colocar todos os outros personagens chatos no bolso. Que tão chata que ela é. Os outros são praticamente queridos perto dela. Eu estou falando de quem? Exatamente. Bibi perigosa. Ai, tem paciência para conseguir ver Bibi perigosa e defender Bibi perigosa. O que é isso? Bibi, o que é isso? A Bibi é difícil. Só faz escolhas erradas. Todos os seus argumentos são errados. Todos os seus conselhos são errados. Menina toda errada. O que é aquilo? Aquilo dela ficar culpando a novela inteira. A Geisa pela prisão do Rubinho, gente. O que é aquilo? Ah, não. Depois que Bibi entrou lá para o morro. Está muito à vontadezinha lá, né? Parece que ela está se sentindo em casa lá. Ou seja, era meio que da índole dela. Só estava faltando uma oportunidade para ela poder subir o morro e tomar conta. Ainda bem que no final da novela ela vai ser presa, pagar pelos crimes. Se arrepender. Espero que tenha se arrependido de coração. Porque ela vai acabar ficando com o Caio, né? Não sei se isso é um prêmio para o Caio ou um castigo. Bem, esses são os personagens que eu não gosto de jeito nenhum em A Força do Querer. Bem, deu para perceber. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de pontuar mais três personagens. Não estão nem na lista que eu acho chato e nem que eu acho o máximo. São personagens que eu gostaria de fazer uma observação. O primeiro deles é a Irene, feita pela Deborah Falabella. Apesar da personagem ser insuportável, manipuladora, eu gosto da personagem porque eu acho que ela dá movimento para a novela e ela é coerente dentro daquele raciocínio dela. Eu gosto do arco dramático do personagem. Ao contrário da Bibi. A Bibi é incoerente o tempo inteiro. A Bibi tenta justificar os seus atos. A Irene mostra quem ela é e não tem vergonha de dizer quem ela é. Pelo menos para a gente que está assistindo. Ela não é dissimulada. Ela não tenta enganar a si mesmo e ao espectador. A gente sabe exatamente o tipinho canalha que é a Irene. Não engana a gente. Outro personagem que eu gostaria de pontuar é a Ivana, feita pela Carol Duarte. Para mim é o personagem mais complexo dessa novela. Muito bem construído. E desafiador. E quando eu digo desafiador, eu digo em todos os aspectos. Para a autora da novela, para a atriz que está interpretando. E para a gente que está assistindo, para compreender a complexidade que é o personagem da Ivana. A gente está desvendando, tentando entender os conflitos da Ivana. Junto com a trama da novela. Porque a gente que está em casa também, fica todo confuso. E isso é um barato. Eu gosto muito desse momento da novela. Que também é um momento único. A gente nunca viu um personagem da novela com essa problemática da Ivana. Pelo menos eu não me lembro. E o terceiro personagem que eu gostaria de comentar é sobre o Rui, feito pelo Fiuk. Não é nem pelo personagem que eu acho um personagem simples ali na novela. Não tem muita carga dramática. Não tem muita função. Já teve muito mais no começo da novela. Mas é mais para mim poder defender o Fiuk. Eu sei que vou ser malhado porque muita gente critica o Fiuk. Mas, sinceramente, eu não vejo problema nenhum na atuação do Fiuk. Porque ele foi muito questionado na época que a novela foi exibida a primeira vez. E eu, sinceramente, na época eu não acompanhei a novela. Então eu não tinha nenhuma opinião formada. Eu ouvi falar muito que ele não estava atuando bem. Que eu estava fazendo vergonha diante do resto do elenco. Não é isso que eu estou vendo agora na reapresentação da novela. Eu estou achando a atuação segura, competente. Nada que destoe do resto do elenco. Não, não. Eu acho que as críticas foram exageradas e injustas. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Você pode discordar, colocar aí nos comentários. Que eu vou respeitar demais também porque a opinião é assim. É para ser compartilhada e respeitada. Bem, por hoje é só. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que ficaram até o final do vídeo. Se você é novo aqui no canal, nós temos aqui duas opções de vídeo para você dar uma olhada. E um abraço. Valeu. E até mais. E um abraço.